Olá YouTube, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luís, neste vídeo vou-vos mostrar como podem mudar de processador na vossa Motherboard. Recentemente comprei este processador no eBay, um quad-core 9450, portanto vou fazer upgrade, tenho neste momento, nesta máquina, um core 2. Aqui a massa térmica já vinha também com o processador, portanto o que temos que fazer é aplicar este nino naquela Motherboard. Portanto vamos ter que retirar ali a ventoinha, ou o chamado cooler do processador que está agora na máquina. Aproveitamos e fazemos uma limpeza, como podem ver tem ali uns bocados de lixo ali na ventoinha. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é desapertar estes 4 parafusos de plástico ou fixadores, portanto rodámos-los no sentido da seta aos 4. Podem fazer com uma chave de fendas. Uma vez desapertados os 4, puxam esta patilha preta para cima. E podem retirar o arrefecedor ou o cooler de CPU. Desligam também aquela ficha dos fios para podermos proceder à limpeza do mesmo. Para retirar o CPU, desprendemos a mola de pressão, levantamos a tampa e com cuidado. Lembrem-se, atenção ali, aquele triângulo amarelo é o sentido em que têm que montar o novo CPU. Ok? Portanto, cuidado para não sujarem ali os pinos. Como vêem, esta é a massa térmica que cá estava. Portanto, vou agora limpar o cooler. Vou usar álcool azul. Isto é a primeira vez que estou a fazer isto. Não sou nenhum profissional de informática, portanto, provavelmente faço alguns erros. Podem comentar aí. Mas digo-vos já que a massa térmica é muito importante no computador. Ou seja, não neste, mas noutro que montei recentemente. Não pux massa térmica como deve ser e as temperaturas rapidamente ultrapassam os cento e tal graus. Ou seja, não pode funcionar dessa forma. Tenho que aplicar novamente massa térmica. Portanto, atenção então ali ao triângulo amarelo. E montamos um novo processador. Neste caso um Core 2.4-9450. Na posição correta. Colocamos a mola. E vamos voltar a aplicar o cooler. Mas primeiro temos que colocar, tipo, a massa térmica. Sensivelmente o tamanho de uma ervilha. Isto com o pacote é mais difícil do que uma seringa. Mas coloco no meio do processador. Para que quando assentarmos o cooler, ele vai espalhar pelo mesmo. Ok? Portanto, aplicamos o cooler. E voltamos a fixar os parafusos ou estes fixadores, como queiram chamar. A motherboard, com cuidado, para não partir nada. Ok? Depois verificam se está efetivamente seguro. E está pronto a trabalhar. Acondicionam os fios. Para não atrapalharem com a ventoinha. Voltam a ligar o switch. E vamos ligar então a nossa máquina. E vamos ver que tal se porta o processador. Portanto, aqui tenho então o Windows 10. Que já identificou então o processador. Um Q9450. Core 2.1. Por menos de 20€. Eu acho que valeu a pena o upgrade. Assim vai me permitir instalar Mac neste computador. Sim. Eu sou fã da Kintosh. Para quem segue o canal já deve ter reparado nisso. E então tenho estes computadores aqui parados. E pensei que no OLX ninguém me dá dinheiro por isto. E entretão vou-me entretendo com os upgrades e umas brincadeiras. Tipo, isto é USB 3.0. Me mandei vir também. E como veem, aqui está o Windows 10 com um 4-core 9450. Por menos de 20€. Tenho também instalado, como vos disse, Mac. Ok? Isto é um adaptador de IDE para SATA. Também me mandei vir do ebay já há muito tempo. E vamos ver agora então o ICR instalado nesta máquina. Como podem ver, a correr. ICR. Mas entretanto já tenho o Mojave instalado. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpem aqui a tosse deste artista que está ao meu lado. Subscreva o canal. E até à próxima.